Paulo, na sabedoria que ele recebeu de Deus, faz uma linda comparação entre os jogos da antiguidade e a vida de um cristão. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25, dizendo que todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo está dizendo que aqueles atletas passavam por uma incrível disciplina, renúncias, um treinamento rigoroso para obter algo que logo passaria e seria esquecido. Mas ele traz essa verdade para nós cristãos, que também precisamos pagar um preço. Teremos que nos disciplinar a um treinamento rigoroso para vencer o pecado, às tentações, às opressões, às barreiras que surgem no caminho. Mas ele também nos revela que vale a pena, porque não é algo perecível aquilo que nós receberemos do Senhor, mas é algo que dura para sempre. Diante das adversidades, lembre sempre que o prêmio vale a pena.